Olá, Internet! Eu sou o Peter e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E, bom, eu tô muito sem criatividade. Então, vocês sabem, quando eu fico sem criatividade, eu basicamente faço vídeo de tier list. Então, a gente tá aqui com uma tier list que eu nunca vi no YouTube e eu resolvi fazer. Provavelmente alguém já fez, mas eu só quis fazer porque eu acho muito legal a parte de quadros do Minecraft. Eu não sei se vocês acham interessante também. Então, eu resolvi fazer uma tier list. Então, vamos pra tier list. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como todo vídeo de tier list, é apresentar pra vocês os nossos níveis. A gente tem aqui o incrível, que é o maior de todos, os melhores quadros vão ficar aqui. A gente tem massa. Pra quem não sabe o que é massa, massa é tipo um negócio muito bom, entendeu? Tipo, massa, brabo, é uma coisa boa, massa. Eu tô explicando isso porque, sei lá, pode ser algumas pessoas que não sabem o que é massa, mas você deveria. É uma boa expressão pra ser utilizada. Ninguém liga, é tipo os quadros que, tá, beleza, eles são até bonitinhos, mas ninguém liga se eles estão ali ou não, entendeu? Só ninguém liga. Aqui tem o paia. O paia é tipo o contrário do massa, entendeu? É tipo, ah, mano, o negócio é paia, pô. É falta de remédio. É tipo um negócio que é paia, entendeu? Eu não sei explicar paia, meu Deus do céu. Paia é tipo um negócio que não tem graça. Ah, paia, paia. Enfim, de novo, se você não sabe o que é paia, por favor, pare e comece a utilizar a expressão paia porque é muito legal. Aí, por último, a gente tem cringe, que é a pior coisa que você pode dizer pra qualquer coisa, entendeu? Então, não diga essa palavra, pare de usar imediatamente. Cringe é o mais pior que de... Mais pior? Eu falei mais pior? Meu professor de português vai dar um soco. Enfim, eu acho que vocês entenderam. Apesar de eu ter colocado umas palavras muito na Davi aqui, eu acho que deu pra entender. Vamos lá. Então, aqui a gente tem muitos quadros. Tem uns quadros aqui que vocês podem ter visto no jogo, outros que não. Porque, tipo, tem quadros que tem na versão Bedrock, que não tem na versão Java. Tem uns quadros que tem na versão de Nintendo, mas não tem na versão de Windows. Enfim, é bem randômico. Tem algumas versões que tem e outras que não. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando de todas as versões do Minecraft pra vocês. Porque tem, tipo, umas versões muito loucas. Tem a versão chinesa do Minecraft. É muito legal, vou mostrar pra vocês depois. Mas, enfim, deixa de enrolação. Vamos começar logo essa bagaça aqui. Vamos começar por esse primeiro aqui. A gente já começou muito mal, né? Bom, eu sei que esse quadro aqui, ele é inspirado em um quadro real, acho que... Enfim, vai estar aparecendo aí pra vocês. Mas eu acho... Até que eu acho interessante, mas eu vou colocar... Ninguém liga. Porque ninguém liga pra esse quadro aqui. Se você liga pra esse quadro, desculpa, mas... Não é nada de legal. Enfim, eu não sei o que eu tô falando. Tá, faz muito tempo que eu não gravo vídeo. Eu tô louco. Vocês só ficam comentando. Ah, ele lembrou da senha do canal. Ele lembrou da senha do canal. Vamos colocar esse aqui e ninguém liga, tá? Parou aqui, ó. Ninguém liga. Esse aqui já começa a ficar mais interessante, tá? Porque ele é, tipo, do mapa de CS. Então eles basicamente pintaram ali aquela parte do mapa. E depois pixelaram pra ela ficar, tipo, mais com a cara do jogo, né? Vai estar passando aí pra vocês a imagem desse quadro aqui. A versão dele mesmo. Então eu vou colocar esse aqui em massa, tá? É massa até. Eu vou colocar esse aqui em paia, tá? Esse aqui ninguém liga pra ele. Eu te odeio, Amos. Você... Eu te odeio, cara. Eu te odeio. Esse aqui, mano... Toda vez que eu olhava esse quadro, eu achava que esse aqui era um bichinho, entendeu? Eu, tipo, eu achava que era, sei lá, um dinossaurinho. Eu achava... Essa parte é branca. Eu achava que era algum bichinho, mas... Tá passando aí pra vocês a versão que foi inspirada desse quadro aqui. Não tem nada a ver com isso. Esse aqui é outro quadro que ninguém liga, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui realmente ninguém liga. Não, vou colocar em paia. Paia é demais, quadro, credo. Tá, agora a gente tem esse quadro aqui. Eu achava que esse quadro era o Pinóquio. Eu sempre chamei esse quadro de quadro Pinóquio, porque ele tem um... É parecido com o Pinóquio, tá? Não me julgue, não me julgue. Mas tem um jogo que é, tipo, chama... Acho que King Quest, alguma coisa assim. E tem esse personagem. E ele é basicamente isso. Eu não sei se deu pra perceber, mas os quadros de Minecraft, eles são muito inspirados em alguns jogos e tal. O que faz sentido, né? Não seria... Não faria sentido eles colocarem um monte de obra na cientista que falam... Ai, são nossos quadros, não sei o que. É bem mais legal eles pegarem jogos antigos e colocarem aqui. Enfim, eu vou colocar esse aqui do Pinóquio em massa, porque ele realmente é massa, mano. Ele, tipo, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Agora a gente tem esse aqui. Esse aqui não tem muito o que falar sobre ele. Ele é bem bonito. Eu acho bonito pra caramba. Mas eu não sei nada sobre ele. Então eu vou colocar ele aqui em incrível. Porque é bonitinho. Só pela beleza, né? Vocês perceberam? Mas a beleza domina todo mundo aí. Tem esse aqui que eu acho que vocês devem ter ficado meio intrigados. Tipo... Intrigado? Eu lembro daquele meme da Nazaré. Intrigado. Enfim. É... Vocês devem ter ficado intrigados olhando esse aqui. Tipo... Não é muito comum achar ele no Minecraft, mas eu sei que tem como você conseguir esse quadro através de bug. E ele tá no jogo. Tipo, tem a versão PNG dele no jogo. Mesmo lá dentro dos arquivos. É possível você conseguir esse quadro. Só por isso eu vou colocar ele aqui em massa. Mas nada mais, nada menos mesmo, né? É verdade, cara. Vou colocar ninguém em liga. Porque, tipo... Realmente, ninguém se importa. Nenhum vai pro cringe ainda, né? Não sei se deu pra perceber. Mas vai ter. Vai ter. Nenhum vai pro cringe. Eu já sei até qual é aqui. Enfim. Tem esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Eu não tenho nada pra falar pra ele. Eu vou colocar em cringe. Porque ninguém... É realmente feio esse quadro. Desculpa. Mas é feio. Ok. Agora vamos pro próximo quadro. Tem esse quadro aqui. Ele rosinha. Ele é bem esquisito. Mas quando eu disser pra vocês o que esse quadro significa, eu acho que vai fazer bem mais sentido. Esse quadro aqui é inspirado em King Kong, cara. Por isso que tem esses negocinhos. Sabe aquele joguinho do King Kong que ele fica jogando os bairros? Eu nunca joguei esse jogo, mas... Enfim. Eu acho esse quadro muito feio, cara. Ele é feio pra caramba. Tipo, a ideia dele é muito legal. Beleza. Tipo, ele é a inspiração do jogo, não sei o que. Mas, cara, ele é muito feio. Então eu vou colocar ele em paia. É, paia. Eu não gosto, tá? Mano, quem coloca paia na tire list, tá ligado? Eu sou muito otário, meu Deus. Ó, beleza. Agora a gente tem essa aqui. Que, bom, eu também não sei muito sobre ela. Mas eu acho bem bonito esse quadro até. Porque, tipo, ele tem esse negócio meio que uma pessoa pensando ali. É um negócio meio... Enfim. Vamos olhar um lado crítico aqui, tá? Tá bem bonitinho até. Não vou ficar julgando. Então eu vou colocar em massa esse aqui. Que eu acho... Não, na verdade eu vou ficar incrível, mano. Eu teria... Olhando pro Minecraft mesmo. Se eu tivesse escolhido um quadro, eu colocaria esse aqui. Porque eu acho bonito. Esse do Creeper é um dos meus preferidos. Ele é muito bonitinho. Então, eu não tenho o que falar. Ele é só o Creeper. Eu acho que os caras do Minecraft falaram bem assim. Não, a gente precisa manter o nosso marketing, né? A gente tem que ter um Creeper em algum lugar. Então vamos colocar um quadro do Creeper. E aí eles fizeram o quadro do Creeper. Marketing, tá? Marketing. O Creeper é a cara do Minecraft. Se precisar ter algum quadro, alguma coisa... Então eu vou colocar esse aqui do Creeper em... Incrível. Porque eu gosto desse quadro, tá? Eu acho legalzinho até. Ok, agora a gente tem aqui esse da aranha. Eu sempre prestei muita atenção na aranha desse quadro aqui. Mas a questão é a seguinte. Esse quadro aqui, ele é tipo do mesmo jogo que o que eu achava que era do Pinóquio. Vai estar passando uma imagem pra vocês. Dá pra ver esse personagem nele. Agora eu explodir a mente de vocês, né? Exatamente. Esse quadro eu acho bem legal. Vou colocar ele em incrível. Agora esse aqui de duas pessoas lutando. Vai estar passando a imagem certinha pra vocês. É porque que o Natália exportou. Mas cara, eu acho bonitinho esse aqui. Principalmente pra colocar na televisão. Sabe quando você faz uma televisão no Minecraft e coloca? Eu vou colocar esse em massa. Não acho ele bonitão e tal. Mas eu acho ele massa. Legal. Eu sei que vocês gostam mais dele. Provavelmente colocaria o incrível. Mas eu não gosto tanto. Eu gosto mais do meu do Creeper aqui, ó. Legalzinho. Esse aqui parece muito uma salada pra mim. E deve ter... O quadro real deve ser alguma coisa envolvendo comida. Não é possível. Esse aqui parece muito... Uma salada, tá ligado? Ai, mano. Eu tô muito louco nesse vídeo. Mas eu vou colocar esse em cringe. Porque, mano. Só parece um monte de pixel aleatório colocado um em cima do outro. Quem sou eu pra julgar arte, né? Mas isso é muito... Tá muito feio pra mim. Enfim. Agora a gente tem aqui uma pessoa... Parece um braço acendendo alguma coisa, né? Um bolo, talvez. Eu vou colocar esse aqui. Ninguém liga. Porque eu não gosto dele. Acho feio. Não é legal. Agora a gente... Mano. Esse aqui, cara. Esse aqui você não pode negar. Esse aqui é lindo pra caramba, mano. Esse aqui... É tipo... Parece uma pessoa segurando outra pessoa com cara de por... É só porque é engraçado mesmo. Então eu acho legal. Vou colocar aqui. É incrível. Agora tem esse outro aqui que também ninguém liga. Feio pra caramba. Mano. Esse aqui é o quadro mais feio. Vou colocar ele em último aqui, ó. Não. Deixar certo. Enfim. Ele é muito feio, cara. É muito feio esse quadro. Eu tô escolaschando uns quadros, né? Desculpa, galera. Mas é... É feio pra caramba. Esse aqui tem um cara lutando com a mão segurando. Parece uma pessoa de faixa preta. Com a mão chegando nela. Eu sei que esse quadro aqui também é inspirado. Deve ser inspirado em algum quadro que já existe. É. Eu acho bonitinho até. Até que eu acho bonitinho. Vou colocar ele aqui em mar. Esse aqui também eu sei... Ah, mano. Esse aqui é que, tipo... Tem uns banhista. A versão original desse quadro é muito legal. Depois vocês dão uma olhada. Vai estar passando aí na tela de vocês, na verdade. É tipo... Várias pessoas... Eu acho até interessante. Vou colocar aí em que... Tá. Ele não é pai nem cringe. Mas eu vou colocar aí em que ninguém liga, tá? Esse aqui também não gosto. Acho feio pra caramba. É só uma planta. Eu acho muito mais bonito do Creeper que parece com esse aqui. Esse aqui tem... Esse aqui tem historinha, viu? Esse aqui tem historinha. Tem um jogo chamado... Desculpa se eu tô falando errado, tá? É que eu nunca vi esse jogo real na minha vida. Chama Grinfandango. Alguma coisa assim. Eu achava... Olha aqui. Olha aqui o personagem. Eu achava que esse cara aqui era o esqueleto do Minecraft. Mas não. Ele é, tipo, inspirado nesse jogo de 1900 e bolinha e tal. Acho que é de 1999 ou 98. E eu não sei se dá pra perceber, mas a cabeça dele é mais pontuda pra cima. E se você parar pra olhar nesse quadro aqui também. É assim. Pra mim parecia muito um esqueleto dentro de um pedaço de papel. Mas enfim. Esse quadro aqui eu também acho muito bonitinho. Vou colocar ele aqui em incrível. Parece ser a pose principalmente muito legal. Esse aqui é inspirado em um quadro em que tem uma moça olhando uma caveira. Sinceramente, eu não acho tão bonito. Mas também não acho feio. Então eu vou colocar aqui em massa. Tá. A gente tem esse aqui que é tipo um pôr do sol. Ele é bonito, mas sei lá. Ele não me apetece, sabe? Eu acho que devia ter alguma coisa mais nele. Deveria ser tipo... Mas enfim. Eu acho que esse quadro aqui deveria ter mais coisa envolvendo ele. Então um borrão de azul e um pôr do sol não me agrada muito. Então eu vou colocar aí ninguém liga. Porque ninguém liga. Agora temos esse aqui que tem um anjinho. Muito legal. Eu acho muito legal a estética dos anjinhos. Então eu vou colocar ele em massa. Se eu não me engano ele também é inspirado em alguma obra que já existe. Agora mano. Esse aqui. Vai estar passando aí na tela pra vocês. A versão em que ele foi inspirado. É tipo muito bonito o quadro. Muito mesmo. Eu gostei pra caramba. Mas a versão do Minecraft é feia pra caramba, cara. Parece ser lá. Então eu não gosto desse. Então eu vou colocar ele aqui. Vou colocar em paia, tá? Acho paia pra caramba. Agora, senhores queridos. Me expliquem. Caraca, mano. Meu treino tá tudo caindo aqui. Relaxou. Eu fiquei até emocionado. Emocionei demais. Então, Mojang. Por favor, me explica qual foi a inspiração desse quadro. Porque vai estar passando aí na tela pra vocês novamente o quadro. Que ele foi inspirado. E é literalmente uma janela pra um deserto. Isso aí já é bem aleatório, né? Quem tem uma janela pra um deserto. Na maioria das vezes as pessoas escolhem não morar no deserto. Mas enfim. Com um rato na frente. Isso é a coisa mais aleatória que eu vi hoje. Simplesmente isso. A coisa mais aleatória. Então só pelo meme, por ser muito aleatório. E os quadros ser muito feios. Eu vou colocar incrível, tá? Porque só isso... Ele é tão feio, mas tão feio. Que ele transcende a barreira do bonito. Então ele fica bonito. Agora a gente tem esse do Wither. Bom, se você conhece um pouco sobre as teorias do Minecraft. Você sabe que tem uma teoria envolvendo esse quadro aqui. Dá pra você ver que tipo... É vermelhinho lá atrás, né? É vermelho. Então parece o Nether. Embaixo tem grama. É tipo... Tem várias teorias no Minecraft. Eu posso fazer um vídeo sobre isso pra vocês no futuro. Mas é tipo... Parece muito isso aqui que tá no Nether. E como é que tem grama no Nether? Então é como se antigamente, antes, o Nether fosse habitável. Tivesse tipo grama. Tivesse... Fosse bonitinho e tal. Não sei porque eu falei bonitinho, mas... Eu acho bem legal também por causa disso. Por causa das teorias do Minecraft envolvendo esse quadro aqui. E também porque ele foi feito à mão, né? Tipo... A pessoa que fez, ele fez certinho. Então eu vou colocar ele aqui. É incrível. Porque... Eu acho que esse aqui é o meu quadro favorito, tá? Ele é muito bonito. Eu acho muito mesmo. Bom, galera. Essa aqui é a minha Terra Liste. Diz aqui nos comentários se você concorda com ela ou não. Deixa aqui um like nesse vídeo pra poder me ajudar. E por favor, escreve mais sugestões de vídeo pra me fazer. Porque eu tô sem criatividade nenhuma. Tem uns vídeos aí que vai sair. Vai ser muito bons também. E é isso. Um beijo no seu coração. E até a próxima. Já viu o rico namorar pobre? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.